Então vamos falar assim, vamos falar agora de Goiás e Brasiliense. Goiás empatou o primeiro jogo em 0x0. Jogando mal, diga-se passagem. O pior jogo do Goiás no ano. Mesmo com o Ananco Ruim, foi um jogo pífio. Até pelas pretensões do Goiás. O Goiás não conseguiu entregar aquilo que precisava. Amanhã na Serrinha a gente vai ter o jogo da Volta. Vale-vaga na semifinal da Copa Verde. Não existe vantagem. O Goiás, com quem vencer, se classifica. Goiás ou Brasiliense. Espera que o Goiás. Em um novo empate acontece a disputa nos pênaltis. Para ser sincero, a gente não quer pênalti. Os valores de ingresso na Serrinha amanhã são os mesmos do praticado no Campeonato Goiânia. 40 cadeiras inteiras. Tobogã e Espaço Família, 30 reais. Visitante, 40 reais. Camisa do Goiás. Você paga meia. Na cidade mais universitária do país. E vamos ter aí transmissão exclusiva do canal do YouTube e do Brasiliense. YouTube do Goiás e do YouTube do Brasiliense. Para quem não for ao estádio. Mas eu espero que você tenha gostado do Goiás. Vai lá. O horário é ruim? Que mais dá conta? Ruim demais? Nossa senhora. Eu não entendi até agora o porquê da CBF alterar. Eu não li lá o documento. Não tem. Está falando assim... Não tem explicação. Só põe lá e pronto. Adequação de não sei o que, da grade, não sei o que. De grade de quê? Do YouTube. Vou achar aqui, quer ver? Ah, se lascar. Não tem transmissão de ninguém. Só se for para a desiguação da grade do ônibus. Que o brasileiro vai pegar de volta para Brasília. Está aqui. Estou com um documento aqui. Ajuste de tabela. Coisa mais, assim... Esse motivo aqui. Ajuste de tabela. É igual buzina de avião. Como buzina? Isso é para nada. Qual que é a loja? Qual que é a lógica disso? É igual o step de avião. O step de avião. Não dá para nada, Lucio. Chame de rosa. Então, tipo... O cara de Pesdax falou assim... Ah, vamos mudar esse jogo aqui para sete horas. Eu não estou fazendo nada mesmo. Vou complicar a vida de uns caras aí. Cinco mil. Cinco mil caras. É. Porque, assim... É só o motivo de você não estar em casa. Tomando um amistel. De boa. Eu vou. Vendo o Goiás ali... Meter um gole ali ou não. Ou se dá uma xingada ali. Desestressar na quinta-feira. Após sexta-feira. Vai. E beleza. E temos aí a expectativa de termos aí um time principal. Vou dar uma dica aqui de ouro para vocês, torcedores do Goiás. Como é que o Guilherme Sampaio, quando faz um vídeo pré-jogo, vai lá. E tem ali, tipo... Por exemplo, eu estou cravando. O cara veio o time. Só errei o Bruno Melo lá no lugar do Sidimar. Que era... Eu até coloquei como dúvida, né? Se o Bruno Melo voltava ou não, né? Porque estava com um desconforto muscular. Ou no Instagram do jogador. Aí eu vejo, assim. Porque é sempre que se coloca, assim, um dia antes, assim. Não, não. Coloca lá a artezinha agora. Coloca a artezinha lá, né? Vou para o jogo. Goiás e Brasiliens. Peraí. Vai ter sorteio. Ainda, não vai? Vai. E tem uma novidade que vai chegar amanhã. Eu quero mostrar. Vai mostrar, né? Corinho. Eu vou acelerar aqui. Eu vou fazer isso tudo hoje, meu Deus do céu. Então, bora. Corre. Para eu chegar em Goiânia hoje vai ser difícil. Eu vou dormir de fora hoje. Com certeza. Ó, 11 horas. Tem que tomar mais um açaí dele. Ó, a surra das 11 é a mesma da meia-noite, pai. Ah, tá. Vou gravar esse áudio para você falar para mim. Ela nem me respondeu a última mensagem que eu mandei para ela. Meu Deus do céu. Medo. Costuma. Então, é o seguinte. Eu vou lá e olho. Tadeu postou. Bruno Melo postou. Diego Gonçalves postou. Palácio postou. Digo eu. O Goiás é com força máxima amanhã. E tem que ir. O Vinícius colocou a exposição na segunda-feira. Falou que joga. Uai, eu cheguei aqui achando que o time ia ser mesclado. Mas aí... Vocês estão me convencendo. Ou acho que vai? Inclusive... Vou jogar na tela aqui. Sabe o que tem aqui? Jogo em casa. O Goiás não pode correr esse risco de jogar mal e botar um time misto e sair vaiado. Mas com pressão... O Guto não vai trazer uma pressão maior para ele do que ele já tem. Jogadores também. Aí contra o Cuiabá lá, fora de casa. Aí se os caras não estão bem... Você mescla o time e tenta reverter depois em casa. Se perder e tal. Alguma coisa assim do tipo. Mas o jogo de amanhã... Para mim não é jogo de poupar não. Amanhã não. Salve-se! O Apodi não pode ir que ele está com o CK alto. O cara está com... Não sei o que. Aí você tira. Preservado. Agora está massa? Dá para jogar? Dá para jogar, uai. Então vamos lá, né? Deixa eu até arrumar aqui o... O trem. Vamos escalar o Goiás? Você até me pediu uma... Uma prancheta. Vou te dar uma prancheta ali. Pranchetinha. Filha. Vou transicionar aqui para todo mundo ver. Então vamos aí. Essa pranchetinha vai ser usada mais fácil. Ó. Salve. Vou ler. Sabe quem vai jogar? Cadê? Cadê, né? Pelo jeito vai ser o Tadeu. Tem como não. Cara. Não vou zicar não. O Edu está suspenso. Foi expulso do jogo. Eu acho que a dupla de zaga amanhã vai ser Sid Maier e Bruno Melo. Eu acho. Bruno Melo e Sid Maier? Eu acho. Sid Maier caindo pela direita? É. Não sei. Só acho, né? Sei que é o cara que está gabaritando todo o jogo. Aí você também pode discordar. Aqui eu acho que vai o Hugo. Eu acho que o Sid Maier vai jogar. Eu acho que na lateral esquerda vai o Hugo. Eu também acho. Eu também acho que vai o Sid Maier. Eu já acho que a mudança não vai ser na esquerda. Vai ser na direita. Mas aí quem? Eu acho que vai o Hugo. E o Maguinho. Vai jogar. O Maguinho eu tenho certeza que não joga. Será? Eu tenho. O Guto não vai ser doido, moço. Botar o Maguinho no jogo amanhã depois do que aconteceu segunda-feira, não. Ele vai jogar com uma menos. O cara vai ser vaiado quando ele entrar em campo. Certeza. Você acha que aqui vai o Sander? Ou o Rastro também que vai jogar amanhã? Agora na direita eu não sei não, viu? Na esquerda pode até ser o Hugo mesmo. Agora na direita. Assim, pode ser o Diego. Cai. Porque assim, ou o Guto vai colocar um zagueiro também. Pode ser também. Pode ser com até o Halter aí. Sid Maier. Sid Maier, Halter e Bruno Mello, a linha de três que ele fez. É. Aí se ele for com esses três zagueiros, vai pro Hugo. Porque o Hugo se encaixou melhor com esses três zagueiros que o Santos achando que o Apodi vai pro jogo, não. Eu também acho que não. É por precaução. Véinho, tá? Vem caindo. O Diego Cardo treinou hoje. Não é que profissional. Esse jogo de manhã eu acho que tinha em todo mundo. Mas como eu sei que um ou outro não vai aguentar essa sequência. Por exemplo, Sander e Apodi eram dois que eu tirava do jogo. Então, por isso que eu colocaria aqui na esquerda o Hugo. Bota o Hugo. E ele tá aí. Daí pra frente eu ia com todo mundo. Eu acho que... Daí pra frente é... Eu já acho que, por exemplo, na frente o Felipe Pedro não joga. Daí pra frente é a cavalaria. Eu vou montar um pé no chão aqui. Eu acho que vai ser. Bruno Santos tá disponível já? Não. Lateral direito? Vou falar aqui, ó. Pra vocês aqui, ó. Isso se não apareceu o Ian Oca, hein? Ó. Eu acho que pode ser esse aqui, ó. Pegando já... Numelo, Router e Sidney na direita. De novo? Aquela trenheira? De novo? Vai colocar... É isso que eu tô perguntando. Vai colocar quem? Vai colocar o Maguinho? Queimado? Eu só fico assim, acho que... Vai colocar o Maguinho sim, gente. Eu acho que vai. Vai colocar o Maguinho, gente. O que que tem? Deixa ele ser xingado, hein? Amanhã o jogo... É a hora dele botar... É a hora dele... É a hora dele dar resposta dentro de campo. É, ué. Igual o Diego Gonçalves. Eu acho que não. Mas é... Na maioria. Eu acho que o Maguinho joga. E nem vai pro banco. Ah, pá. Eu acho. Eu acho. Eu prefiro o Maguinho. Pronto, falei. Eu acho que dentro do Goiás a orientação é... Põe pra jogar. Tá aqui pra jogar. Vocês vão ter que me engolir. Hum. Então bota o Maguinho. O Felipe tá falando que vai ser o Bruno Santos. O Bruno Santos não tá... Ele tá... Ele tá ainda com o nariz fraturado, né? Bota o Maguinho. Se nós ganhar também, vai gabaritar. Se o Maguinho jogar, aí... Fodeu. Eu acho. Eu tô sentindo que vai ser o Maguinho. Ia ser o Diego. Mas o Diego não tem como... Porque se fosse pra tirar o Maguinho, ia nem pro banco segunda-feira. Mas aí foi tipo um teste, né? Já foi pro banco. Mas já sabia. Não, mas foi pra gastar saliva. Já pra xingar ele aquele dia. Se ele jogar amanhã... Aí amanhã já diminui os xingamentos. Já. Será? Vamos pensar nesse time aqui? Se não acertar bem, mas se não acertar bem... Tá gravado, né? Colocou o Sismar uma vez ali. Aqui... O primeiro homem aqui, eu acho que é o Billy Oliveira. Amanhã vai ser mesmo. Acho que o Felipe não vai jogar amanhã. Não. Deve ficar no banco. Deve ficar. E aqui vai ser o Zé Ricardo. Tá mal. Tá mal. Os dois. Os dois, né? Presego para confiança. E aqui não tem... E aí daí pra frente... E aqui é o Palácio. Aí é o Palácio, o Diego Gonçalves, o Viníci e o Nicolas. Não vou mudar, não. Eu acho que os três... Vai ser o três titular mesmo. Vai ser o Diego Gonçalves. Só se mudar aqui... Eu não vou colocar o Vinícius. E até... Vou fazer até o seguinte... Então vamos jogar com 10 então. Porque o Alisson não dá, não. Vai ser o Alisson. Na direita. E o Diego Gonçalves na esquerda. Vou até... Deixa eu conferir um negócio aqui. Vou lá no Instagram. Pera aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver. Geralmente o Vinícius posta. Aí o Fábio concorda comigo aqui. O Maguinho não vai nem pro banco. Eu também acho. Moço. Confia. Confia. Eu acho que vai. Confia. Se tem uma coisa que a gente... Eu já percebi... Quanto mais xingado, mais joga. É que o Guto é teimoso. Tô treinador... Guarde isso aí, torcedor. Tô treinador é. O Guto é teimoso. Ainda mais depois do que ele falou do jogo contra o Águia. A gente tem que ver que o Maguinho é importante pro time. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Ó, o Vinícius geralmente posta quando ele joga. Não postou nada. Eu sou baseado em fatos e baseado em stories. Então... Eu sou baseado em fatos e stories. Acho que vai ser o dia de sala mais que... Vai, não sei o que eu falei. Prova irrefutável. É o que tem, né? É o que tem. O Nicolas é o que tem. Eu não vi nada sem entrar. Eu não vi nada sem entrar. Eu não vi nada. Não posso nada, então... Eu não vi nada sem entrar. É. É. Eu tô de acordo. É o que tem. Essa pergunta... Merece. Pra mim, merecia antes do Cauã. Merece. Depois da copinha que ele fez... E ele devia estar assim, ó. Sendo aquele que... Todo jogo entra. Mas você viu que o Edmine, na entrevista, ele deu a letra? Ele falou que o Cauã pode estar perdendo oportunidade. Não é que tá perdendo oportunidade. Ele falou... Não sei bem as palavras. Ele falou... Agora tá dando oportunidade pra outros. E ele falou do André. Que o André tá encantando o treinador nos treinos. Então... É assim. Eu gostei demais no ano passado, na Copa Verde. Mas no... Pela copinha que ele fez, melhor que a do Cauã... Não sei se agora é a hora, né? Que merecia. De repente, tá o jogo tá tranquilo. Entrei no intervalo, segundo tempo. Voltou, voltou. Então, vamos lá. Vou voltar tudo o que a gente falou aqui. Então, Goiás tem que ter nesse jogo... O intuito de reafirmação do futebol. Confiança da torcida. Porque Goiás tem que ganhar tudo até... A... Brasileiro. E eu nem vou colocar como obrigação. Colocar como obrigação. Colocar como obrigação. Mas, de certa forma, é uma obrigação do Goiás. O Goiás não é o maior do Centro-Oeste. O Goiás não é o maior do Estado de Goiás. O Goiás tem que fazer valer isso. É dentro de campo. Pra isso, tem que... Confirmar isso dentro de campo, né? Seja na Copa Verde, no Campeonato Goiano... Goiás tem que sobrar... Porque... Uma... Somos... Só tem dois times de Série A na Copa Verde. Goiás e Cuiabá. E a gente vai se enfrentar. Até o regulamento... É porque ele... O regulamento ele cruza. Até pra economizar, né? Até pra economizar. Exatamente. Região Norte e região Centro-Oeste. Nós somos o único time de Série A do Estado. E eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. Ano passado, nós tínhamos um time inferior ao time do Atlético. Tínhamos. Isso não tem como negar, não. Está sendo muito melhor que o nosso. Muito mais encaixado. Esse ano o jogo virou. O Constinho é muito melhor que o time do Atlético. Muito melhor. Hoje você vai ver quem é. Quem é aqui? O Luiz Fernando, que não sei o que. E tranheira. Cara. É só o Luiz Fernando. E com dúvidas ainda. Porque o Luiz Fernando, ele entra ali no lugar de quem no Goiás? Do Vinícius? Não. Não. O Luiz Fernando fez três gols no Iporá. Naquele jogo. Aí, tipo, por exemplo. Eu vi torcedor falando assim. Olha o que ele fizer com o Iporá. Ah, então o que a gente fez com o Goiânia? E o Goiânia colocou muito mais futebol em campo do que o Iporá. Não. E o Goiânia ganhou do Atlético também, né? Hum? O Goiânia ganhou até do próprio Atlético. O Goiânia ganhou do próprio Atlético. Então. Eu não tenho como não estar confiante dentro dessas competições. Até porque não é possível. Até pegando um gancho, tem entrevista do próprio Guto Ferreira. Na segunda-feira, ele falou que não tem vagabundo dentro do Goiás. Tem FDP. Parafraseando o que ele falou. Então, o Weston é um time de homem. Não que não possa ser um time de mulher. É um time que tem honra e bril na cara de vencer essas competições. Porque é o Goiás, simplesmente. Porque é o Goiás. Não sei se vocês têm uma opinião contrária a isso. Ou se alguém aqui tem uma opinião contrária a isso. Mas eu acho que, se você for perguntar hoje, a gente como... Porque assim, uma coisa é você gritar maior do Centro-Oeste. Isso está escrito no CT do Vila Nova. E o Vila Nova é o Marcos do Centro-Oeste? Não. Mas fala. Mas fala. Falar até para pagar e fala. Falar, exatamente. Falar até para pagar e fala. Mas ser como o Goiás é, tem que ser fora e dentro de campo. Exatamente. É isso mesmo. Gente, eu não sei se você está com uma pauta aí. Eu saí sete horas da manhã. Ah, eu estou. Tá, mas voltei. E os peixes? Acabou água dos peixes. Não. É só... Os peixes tomou banho, mas eles não comeram. É os Betinha, moço. Não, mas está de boa. Eles não podem ficar sem água. Aí, ó. Ó, rapaz. Não, até pedi para você que está assistindo esse vídeo. Deixar o seu like, se inscrever no canal. Deixar o seu like. Né? Nós, Tony Esmeraldinho, estamos aqui acompanhando o Goiás atentamente. Vou puxar aqui para a tela.